O amor de povo de Deus Levantai ao portas as vossas cabeças Levantai ao portas a cidade maravilhosa E este é o rei da glória Quem é o rei da glória? Quem é o rei da glória? Quem é o rei da glória? Vocês estão preparados para saltar de alegria Salte, 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 salte Um, dois, um, dois, três, um O vento salta forte As águas não podem afogar O vento sobra forte Em suas mãos você virá O vento sobra forte As águas não podem afogar O vento sobra forte Em suas mãos você virá Eu não me guio pelo que veio Mas me sigo pelo que queiou Eu não olho mais e digo Eu não te respondo Eu vejo teu amor Amor, amor, amor Canta! A alegria do Senhor A alegria do Senhor A alegria do Senhor A alegria do Senhor O vento sobra forte Em suas mãos você virá Eu não me guio pelo que veio Mas me sigo pelo que veio Eu não olho mais e digo A alegria do Senhor Eu vejo teu amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor A alegria do Senhor A alegria do Senhor A alegria do Senhor Essa alegria do Senhor A alegria do Senhor A alegria do Senhor A alegria do Senhor É a nossa força A nossa força A nossa força A nossa força A alegria do Senhor A nossa força A nossa força A nossa força A alegria do Senhor A nossa força A alegria do Senhor A nossa força 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 A nossa força